é bom pessoal um dos passos de análise de dados né quando você está trabalhando com algo que seja grande e tudo mais por exemplo vamos ver aqui nosso banco de dados nativo né a gente tem aqui tipos de animais o nome né dele sapinho chicken crawl enfim flamingo monte né e aí você quer por exemplo eu quero saber as espécies que tem quatro patas né por exemplo é mas eu por exemplo você provavelmente escolheria as que não tem tem apenas duas patas né eu não tenho nada tem mais de seis patas né seis pernas aí cinco enfim mas eu quero apenas acho que tem quatro pernas aí se eles têm cinco causas enfim dá para filtrar essas colunas da forma que você quer como você faz isso né bom é de é intuitivamente construindo o seu caminho mesmo né que a gente pegou o nosso data sete a gente tá lendo e a gente quer agora selecionar colunas né a gente vai conectar aqui ó select de ida de ida né tá tá vendo que o tratamento que ele dá que é sempre bom editar para você ver e aí aqui a gente pode fazer ó ele pode podemos ignorar algumas algumas colunas né e a gente pode filtrar aqui ó você vê que a base é nomes né e quer saber o nome dos animais hoje não quer saber não quero saber predador é não quero saber se ele é doméstico quero saber se ele é venenoso enfim você pode ignorar algumas colunas né entendeu então é isso a gente pode botar aqui para ele enviar automaticamente as informações né a gente fez uma seleção aqui e aí pô e para saber se eu selecionei direito outra outra vez novamente né e da table e aí você vê que o tratamento que lhe dá e agora você vê que ele ignorou algumas coisas né eu tive aqui a gente botou aqui é deixa eu ver aqui acredito que eu fiz uma alteração ruim né vamos ver aqui isso também pode acontecer resetar né vamos ver se ele se ele tá fazendo tudo normalmente tá aqui o problema pode estar aqui neste é é tratamento mas ele passa mais pronto a gente achou a base do erro aqui vamos lá não quero ignorar algumas para mostrar o teste né não precisa saber o predador se ele é doméstico se ele é venenoso não quero saber disso pronto vamos ver se ele filtrou bom não tem aqui venenoso né ele ignorou a gente não tem mais aquela informação que ele é doméstico ou não né então a gente filtrou algumas colunas né a gente ignorou algumas colunas com esse novo data mas e agora se a gente quiser selecionar algumas linhas né então a gente vai em select roms e é o mesmo esquema e é o mesmo esquema né a gente vai tratar aqui os dados vamos ver como é que ele como é que ele se comporta né para fazer esse teste bom tá passando normalmente aí a gente vai falar aqui que nome e quals né a quero saber legs é uma equipe legs e isso quero saber animais de quatro patas bom vamos ver aqui se todos são quatro patas pronto a gente fez uma filtragem aqui legal né né é a gente vê que a gente vê aqui girafa tem quatro patas quatro pernas né é a sapo quatro pernas elefante quatro pernas o urso quatro enfim a gente fez uma uma filtragem aqui por alguma condição que nós quisermos né semelhante a esqueli o ovo né o lobo tem quatro pernas pato patas e é isso pessoal dá para você fazer essa filtragem né e aí você ao longo desse caminho você pode se perder né na sua seleção seleção e uma coisa legal é você colocar um deita info né e vamos ver aqui ó bom aqui depois essa seleção que nós fizemos né é a verdade eu coloquei o tratamento errado deixa eu remover isso aqui na verdade bem aqui né depois da nossa seleção e aí a gente pode ver que aqui nós temos 100 linhas 16 colunas né e vamos ver um nativo aqui ó que ele fala e pode ver que ele aqui ele tinha 18 colunas né então já foi feito uma chique que a gente tirou algumas coisas aqui então é isso pessoal esse é um caminho de filtragem de dados né que você quer você carrega o dado seja ele nativo ou de um csv ler esse banco de dados analisa ver o que você quer trabalhar seleciona suas colunas ver se ficou o processo ficou certinho nessa sua seleção de dados que você queira que de ignorar alguma coluna deu certo ver a informação ver se passou direito seleciona as linhas e os datas né você pode fazer isso né por exemplo posso selecionar aqui e ficar conferindo normalmente vamos ver aqui quero agora é a deixa eu ver aqui é até ou igual a novo né o teu e snow pronto você vê que você pode ir alterando aqui e vendo no fundo se está dando certo beleza aí a gente viu então nessa aula select columns e select rooms e deita info né aí para você ver como você pode fazer essa filtragem aqui no orange até mais pessoal até a próxima aula